Com bandeiras dos países por onde Anitta Garibaldi viveu, as chamadas Guardiãs de Anitta deram início ao espetáculo na noite de sábado. Uma canção interpretada por um coral e músicos da região retratou um pouco da vida da heroína. Esse era só um gostinho do que vinha pela frente. Após a apresentação, foi a vez dos mais de 60 atores mostrarem ao público a peça Vida e Morte de Anitta Garibaldi. O teatro ao ar livre retratou a vida de Anitta desde quando ela ainda era criança, até o dia de sua morte, passando por todas as batalhas vivenciadas pela heroína de dois mundos. O espetáculo integrou a programação da Semana Cultural de Laguna. Foram mais de dois meses de ensaio para que o público pudesse conhecer um pouco mais da história desta grande mulher. Então é um espetáculo que eu não diria ainda grandioso, se comparado com a Tomar Laguna, por exemplo. Mas eu diria que ele tem uma bela proporção comparado com os espetáculos que são feitos em auditórios fechados. Esse é a céu aberto, então é algo um pouco diferente. Eu costumo dizer que isso aqui é uma peça de multiteatro. A peça teve um público ainda mais especial. Uma comitiva da Itália acompanhou na semana passada todos os eventos relacionados ao aniversário de Anitta Garibaldi. Uma forma de dar o pontapé inicial para as comemorações do bicentenário da heroína. É muito importante, não só para nós, mas principalmente para a população de Laguna, do estado de Santa Catarina, que demonstra o valor que a Anitta tem lá fora. E um valor que nós ainda não aprendemos a dar aqui dentro. Então a vinda dos italianos se reveste também dessa característica. Estão prestigiando nossos eventos e conhecendo os locais por onde Anitta Garibaldi e também o Garibaldi propriamente dito, para as cidades que eles percorreram, caminhos, seja de batalhas ou caminhos de fugas, porque não conseguiram viver dia a dia juntos por muito tempo, porque sempre um ou outro estava fugindo ou batalhando em lugares diferentes. É uma história muito linda, muito bonita, que está retratada em vários livros de muitos autores. E o Cadorim é um deles, é o autor de vários livros sobre essa história, sobre essa saga épica de Anitta Garibaldi. Nem o mau tempo espantou quem veio assistir ao espetáculo. Esta é uma das ações que deve impulsionar o turismo cultural de Laguna nos próximos anos. E o turismo cultural é muito importante para Laguna. Praias, muitos lugares têm, mas a história de Anitta Garibaldi, a história dessa heroína dos dois mundos, só Laguna possui. Buscar a valorização da nossa heroína, da história da cidade de Laguna. Além da Anitta Garibaldi, nós temos outras histórias que nós devemos cultuar, fazer com que o nosso povo tenha maior prazer, maior vivência com essas processionagens, com esses heróis que nós temos na nossa pátria, para que assim atraímos mais turistas, mais desenvolvimento, inclusive, social para a nossa cidade. Existe também o nosso interesse, enquanto Fundação Catarinense de Cultura, governo do Estado, de termos o olhar cultural, obviamente, e também turístico com as duas relações, né? Tanto a nível de Brasil, quanto a nível de Itália. É da gente fazer esse intercâmbio que envolva o patrimônio cultural brasileiro, da nossa região de Santa Catarina, que envolva o patrimônio material, que envolva a área de museologia, gastronomia, enfim, o turismo. Eu acho que é uma bela oportunidade.